A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Principalmente no frio, quando a fome dói mais. Já passou fome, menina? Estão sempre querendo culpar os outros pelos seus problemas? Nem todos tem culpa, só os que já cresceram. A criançada acabou vendo tudo. A gente conseguiu fazer com o atrativo do futsal e do Playstation, a gente conseguiu fazer com que eles vissem todas as outras exposições, os shows da banda. Então o público foi mais criançada, mas deu pra eles interagirem, que era o nosso objetivo mesmo da feira, eles interagirem, então acho que deu pra esrolar, isso aconteceu legal. Com dor e sofrimento, sempre, pera de frente, como sempre, sinto o seu objetivo. Qual agora é o real sentido? O sentimento necessário pra manter o equilíbrio? Real! Comunidade que vive a coada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os meninos vão crescendo, tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando brindado pra ver que viela. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou vavelado e exijo respeito, só são meus direitos que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode resistir. Tá tudo errado, é até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, é até difícil explicar. Também tem gente plantando mal, querendo colher o bem. É, tá tudo errado, é até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar.